Vamos falar um pouquinho da linearidade da mecânica quântica, tá? O que nós vamos fazer agora é uma comparação entre a física clássica e a física quântica. Vamos lá, vamos falar de equações de movimento. As equações de movimento, como estão aqui, elas sempre geram variáveis dinâmicas. Por exemplo, a segunda lei de Newton. Qual é a variável dinâmica que ela gera? Ela gera posição, X e T. Quando a gente fala da teoria de Maxwell, teoria eletromagnética de Maxwell, quais são as variáveis dinâmicas da teoria? O campo elétrico, o campo magnético, a densidade de carga e a densidade de corrente. Densidade de corrente, tudo bem? E o que a linearidade implica? A linearidade implica no seguinte, pessoal. Olha só. Se esses termos aqui, eles são soluções da minha equação, das minhas equações de Maxwell, o que a linearidade implica? Ela implica que se eu pegar essas soluções e multiplicar por um número alfa, pertencente aos reais, um número, cem por mil, essas soluções vão continuar sendo soluções. Por quê? Tem teorias em que isso não vai acontecer, pessoal. Não vai acontecer. Então, isso é importante. E mais, pessoal, o que a linearidade implica? Se eu tiver dois conjuntos de soluções, esse e esse, vamos supor que essas duas conjuntos são soluções das equações de Maxwell. Se você pegar e fizer a soma, olha só que interessante. Somar as duas, E1 mais E2, B1 mais B2, Rho 1 mais Rho 2, J1 mais J2. Lembrando que Rho é a densidade de carga e J é a densidade de corrente. também vai ser uma solução. Então, você pode, a partir de soluções básicas, construir outras soluções para esse seu problema. Apenas somando uma solução com a outra. Então, a gente escreve uma equação linear, turma, dessa maneira. O L é o chamado operador linear e o U é a solução com a função. Então, a equação linear leva a um operador linear. E como eu já mostrei para você, esse operador, ele tem propriedades muito interessantes. Que são essas que eu acabei de elencar. Então, quais são essas propriedades? Olha só, essa aqui, o que isso está dizendo? Se você pega a solução U e multiplica por um número A, isso é igual a você pegar o L, aplicar no U e depois modificar pelo A. Ou seja, o A fatora. Uma outra coisa também, se o 1 é solução e o 2 é solução, a soma é solução e você pode dizer o seguinte, que o L aplicado em U mais o L aplicado em U2 é a mesma coisa que pegar o L e aplicar na soma. O 1 mais o 2. Aqui também, esses termos fatoram, está vendo? Aplicar na soma dos dois é o mesmo que aplicar em cada um individualmente, nas soluções, e fatorar os números, alfibeta. Alfibeta são números. Então, se o 1 é solução, isso é verdade, isso é verdade e ambos são iguais a zero. Isso são propriedades de um operador que é linear. Um exemplo, olha só, vamos supor que nós tenhamos essa equação. Isso aqui é uma equação simples, tá? É uma equação de primeiro grau. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? Que o pessoal chama. Então, eu posso escrever dessa maneira, ó. L aplicado em U igual a zero. Tudo bem? Mas quem seria o L? O L é esse operador aqui, está vendo? É isso aqui que eu estou fazendo, que eu chamo L. Então, L é esse operador. É a primeira derivada com relação ao tempo. E aqui é 1 sobre tal, onde tal aqui, no caso, é um número. E aí, se você testar essas duas propriedades, se você testar essas duas propriedades, olha só que interessante. A gente obtém isso aqui, ó. Na primeira propriedade, derivada com relação ao tempo de A vezes U. Aí, do outro lado, ao invés de colocar U, coloca A vezes U. Você vai ver que como a derivada permite você fatorar o A, porque o A é uma constante. Então, a derivada permite você fatorar o A. E você consegue mostrar isso aqui, ó. O A fatorar, tá vendo? E a mesma coisa. Se você for olhar S, L, que é a derivada, como eu posso derivar as duas funções, 1 e o 2, separadamente, eu posso escrever dessa maneira. Posso escrever dessa maneira. Ou seja, eu posso fatorar. E com isso, esse operador, eu posso dizer que ele é um operador linear. Entendeu? Lá, quando a gente estuda equações diferenciais, a gente já descobre isso, né? Porque isso aqui é uma derivada de primeira ordem e é uma equação diferencial linear. É por isso que lá a gente aprende, né? Equações diferenciais lineares e tem as equações diferenciais que não são lineares. E a pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte. O que é mais simples? Uma teoria linear ou não linear? Para responder essa pergunta, aí eu já botei a resposta, né? É claro que uma teoria linear é muito mais simples. É só você lembrar lá do curso de equações diferenciais, né? Sempre que tinha uma equação que era linear, era muito mais fácil de resolvê-la do que uma equação que não era linear. Uma equação que não era linear, ela tinha métodos próprios para se resolver, para ser resolvida, né? Por exemplo, pessoal, olha só que interessante. As equações de Maxwell que vocês aprenderam no curso de eletromagnetismo, as quatro equações de Maxwell mais as chamadas relações constitutivas são equações lineares. São equações lineares. Então, aquela equação é uma equação fácil de se trabalhar. Se nós formos para a equação de Einstein da relatividade geral, o mesmo não acontece. A equação de Einstein da relatividade geral é uma equação muito complicada e ela é extremamente não linear. É uma equação complicadíssima. Só para ter a ideia, o próprio Einstein não conseguiu achar uma solução para ela. Ele fez a equação, mas ele não resolveu. A primeira resposta para essa equação foi dada por uma situação muito específica, particular, por um físico chamado Schwarzschild. Foi a primeira solução. foi dada para a equação de Einstein, chamada solução Schwarzschild. Avançando. E a gente poderia perguntar, e mecânica clássica, é linear ou não linear? Uma pergunta, né? Newton resolveu, pessoal, o problema de dois corpos, tipo Terra e Lua. São dois corpos. Porém, ele não pôde resolver o problema de três corpos, tipo Terra, Lua e o Sol. modelar esses três corpos. E olha que é complicado, né? Porque o universo, está todo mundo interagindo com todo mundo. Então, a gente aprende lá no curso de mecânica que a segunda lei de Newton é a mecânica de uma partícula, né? Às vezes, a gente não se dá conta, mas as leis de Newton, elas são aplicadas para uma partícula em específico. Nós podemos até usar a solução do problema de dois corpos para tentar resolver o de três. Mas, ainda assim, é uma complicação, é uma complicação extrema, tá? Então, por exemplo, a gente não consegue resolver um problema de muitos corpos. Geralmente, o que a gente trata lá é o centro de massa, né? A gente trata o centro de massa do sistema. A gente trata as partículas individuais do sistema. Então, olha só, se a gente olha em específico, isso aqui é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala assim, F é igual M vezes A quem é A? A é a segunda derivada da posição com relação ao tempo, não é a sua vez aceleração. é a segunda derivada da posição com relação ao tempo. E quem é a força? A força é essa derivada aqui, ó. A força é a derivada da energia potencial. Então, isso aqui é só uma maneira diferente de escrever F igual a M A. Só isso. Usando notação de equações diferenciais. E aí é interessante, por quê? Olha só, esse lado esquerdo aqui, ele é linear. Agora, o lado direito, ele depende de qual é a energia potencial do sistema. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma função de X muito complicada, tipo X ao cubo, X à quarta, ou uma barreira de potencial gigante, um sobre R. Isso não é linear. Então, a segunda lei de Newton, ela vai ser, ela vai ser linear dependendo dessa energia potencial aqui, ó. O que não é verdade para a maioria dos casos, pessoal. Até os casos mais simples, tipo potencial columbiano ou gravitação de Newton, esses potenciais são potenciais que levam a equações que são não lineares. Então, a segunda lei de Newton, ou a física newtoniana, é uma física não linear extremamente complicada. Você vê, uma coisa simples que nós estudamos no começo da nossa graduação e nós não estudamos, não nos damos conta, mas é uma teoria extremamente complicada para se resolver em termos práticos, quando você vai tratar muitos corpos, por exemplo. E a mecânica quântica? A mecânica quântica, ela é linear. Essa é a vantagem. Em 1925, Scherner escreveu sua equação para a variável dinâmica psi. No caso aqui, lá na teoria de Newton, a variável dinâmica era a posição x de t. Aqui, na teoria de Scherner, na equação de Scherner, a variável dinâmica é o psi. Então, psi de x t é a variável dinâmica. O que o psi descreve, a gente vai ver mais para frente, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui somente é o seguinte. A mecânica quântica, ela é linear, ou seja, a equação que descreve a evolução da variável dinâmica psi é uma equação linear. ela está aqui embaixo. É essa a equação. Essa aqui é a equação da que Scherner escreveu. Nós vamos chegar nela como um todo, mas o que vocês precisam saber agora é o seguinte. Esse operador aqui, o h, chapéu em cima, ele é um operador que é linear. Nós vamos chamar esse operador de operador Hamiltoniano. Muito parecido, é exatamente aquele Hamiltoniano que vocês aprenderam lá no curso de mecânica 2, se eu não me engano, é a mecânica 1. Exatamente ele. Uma observação se fez dessa equação, olhando para ela, aqui tem um sinalzinho, que é o i. É o i, esse i, ele é igual a raiz de menos 1. E é isso. Ou seja, esse i é a raiz de menos 1. A gente chama esse i de número imaginário. Então, pelo fato de ele ser um número imaginário, essa equação, ela tem algumas peculiaridades. Essa função psi, por exemplo, vai ser uma função que a gente chama função complexa. Por quê? Vai ser uma função que apresenta esse i, que é a raiz de menos 1. Nós não vamos precisar trabalhar, a gente só vai precisar saber algumas coisas muito básicas a respeito desse número imaginário. Mas o importante que vocês precisam saber é que essa é a equação de Schroeder, que Schroeder escreveu em 1925, e ela é uma equação linear. O que isso quer dizer? Quer dizer tudo aquilo que nós dissemos antes. se você tiver duas soluções, a soma dessas duas soluções vai continuar sendo uma solução. Isso não acontece na teoria de Newton, tá? Se você acha duas soluções, duas soluções, se você soma elas, não necessariamente a soma vai ser solução. Isso geralmente é o que acontece, não necessariamente a soma vai ser solução, tá? Vamos avançando? Nós vamos chegar, nós vamos chegar nessa equação, tá? Então, ela fica desse jeito, ó, a equação. Você escreve assim, e se você der uma arrumada, né, passa, por exemplo, esse H para o outro lado, que é o Hamiltoniano, fica, o nosso operador fica desse jeito aqui, ó. Esse é o operador linear. E, essa função psi, ela vai depender sempre do tempo, porque que ela depende sempre do tempo? por causa desse operador, dessa derivada aqui com relação ao tempo, então ela sempre vai depender do tempo. Agora, ela pode também depender do espaço, da posição, x, y, z. Mas aí, só em alguns casos. Um caso que a gente pode chamar a atenção, por exemplo, é, vamos supor que eu esteja estudando um elétron, por exemplo, um elétron, no espaço. Se eu estou estudando um elétron e eu quero estudar, por exemplo, o espinho do elétron, a posição em que esse elétron está não importa, porque eu só quero estudar o spin dele. E aí, a minha função de onda que descreve o spin, ela não vai depender da posição, ela vai só depender da orientação de spin. Como que esse spin vai evoluir no tempo? Mas essa função de onda não vai depender da posição. Isso é um exemplo, tá? Ou seja, a psi, resumindo, a psi vai sempre depender do tempo, mas não necessariamente ela vai sempre depender da posição. Na época que o Schroeder, pessoal, eu disse que o marco aí é 1925. Marca isso, tá? 1925. O Schroeder, ele escreveu a equação, aí perguntaram para o Schroeder, mas, vem cá, a sua variável dinâmica, né, o psi, o que ele significa, afinal de contas? O que o psi significa? O Schroeder respondeu assim, não sei. Então, não sei o que significa. Então, levou, pessoal, alguns meses até que um físico chamado Max Born chegasse a uma interpretação para essa psi que nós chamamos, que passou a ser chamada de função de onda. Por que função de onda? Porque essa, esse operador ou essa equação é uma equação de onda. Então, essa função passou a se chamar de uma função de onda. E, por causa dessa interpretação, que é uma interpretação estatística, o Bohr, em 1925, ele ganhou um prêmio Nobel. Tanto que o motivo para ele ter ganhado o prêmio Nobel está aqui, entre aspas, está lá, investigação fundamental na mecânica quântica, especialmente na interpretação estatística da função de onda. Então, o Bohr, ele ganhou o prêmio Nobel pela interpretação que ele deu para a função de onda, pois que o Schroeder não conseguiu fazer. ele.